Temos aqui o Sr. António Pimentel Ferreira, ciclista holandês, na cidade da Haia. Vamos em frente, aqui os gansinhos, a pedalar ao lado dos gansinhos. Vamos ali à frente dar a volta. Você vai mais para a frente, eu fico mais para trás. Anda lá, vá. Não, que é para estar de frente. Vá. Viu que volta. Fim daí a volta, não? Já estás a acessar os patos. Viu que volta. Viu que volta. Viu que volta. Viu que volta. Viu que volta.